Hoje, se você for no Rio de Janeiro e apresentar lá no Banco Central, eles pagam a você negócio em ouro. Sim, no valor da moeda. Aí diz, o portador dessa seda receberá em ouro o valor, não sei o que, corrigindo. Essa aqui foi o seu buquerque que me deu, o pai de Perpetua. Ele disse, olha, com essa nota aqui, dá para comprar uma propriedade, ainda tinha troco. Aí essas outras aqui são do padrão, do padrão já cruzado, depois de cruzado passou para cruzado novo. Depois que ele tem o carimbo, pronto, está aqui. Cruzado novo, caíram os três erros. Aí já passou, aí tem a mesma cédula, já com cruzados novos. Entendeu? Essas aqui é daquela outra, do que no ano daquela outra, né? Os dez. Olha aí. Santos Dumont. Olha aí, Santos Dumont. Os dez. Essa aqui já saiu carimbada. Você vê a de cinco mil, né? Que não sem carimbo, olha, com carimbo. Aí todas elas já saiu carimbada. E tem outra dela, são as duas delas. Essa aqui, está me faltando uma. Porque você vê, essas duas aqui, a diferença aqui, olha aí. Né? Cabeça. Né? É. Essa aqui é difícil. Essa aqui é a moedinha. Ela me leva bem. É. Um cruzeiro. Essa aqui é chamada a cédula das raças. Porque tem aí um, dois, três, quatro, cinco. Os cinco. As cinco raças. Os cinco continentes. O Brasil passou por muita reforma, né? É. Olha aqui, essa aqui foi outra reforma. Quando os zeros foram aumentando, a quantidade de zeros foi aumentando, aí havia uma reforma monetária, entendeu? Com carimbada. Para cortar o... Para cortar. A nota perdeu o valor. Para tirar os três zeros, né? Cada vez tem que surgir mais. Tirar os três zeros. Padrão mil réis. Houve uma, 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 uma multiplicidade de cada estado tinha autoridade para emitir a sua própria moeda, sabe? Como, por exemplo, Pernambuco era, entendeu, baseado no açúcar. Maranhão, baseado no tecido, sabe? Sim, a riqueza de cada estado. De cada estado, é. E assim por diante. Aí ficou uma variedade danada, até que o Banco do Brasil começou a organizar, organizar o negócio, aí ficou com o Banco, aí. Aí eles, eles pegaram, no início, eles pegaram, como não tinha nem quem para, não tinha uma ideia para botar a refígie, sabe? Aí eles se valeram da figura feminina. Olha essa aqui autografada. Aí começou, olha, a figura feminina, entendeu? Tem uma que é só mesmo mulher. Essa aqui é a chamada um conto de réis. Por quê? Porque era um milhão de réis. Porque o padrão milhão de réis era baseado no... Na... Na... O... Era... Era... Deixa eu ver se eu acerto o negócio. Agora, olha aqui o tamanho dessa cédula. O que eu botei para... Só para... É uma cédula que era da... Ex-União Soviética. Você viu o tamanho dela? Aí eu botei essa outra aqui também, hein? Essa cédula... É a cédula... É, pessoal. Essa aqui... É... O restante da coleção que está em exposição. Que é no vídeo... No vídeo anterior... No vídeo anterior eu falei que só tinha aquelas... Que eu mostrei para vocês. Eu pensava que só tinha essa daqui... Em exposição. Como eu... Coloquei no... Primeiro vídeo. Mas eu resolvi fazer esse segundo vídeo mostrando... Que eu não sabia. Mas... Dentro da sua residência tinha mais... Tinha mais algumas coleções. Tinha mais algumas moedas aqui. E tinha mais... Algumas... Bastantes cédulas aqui. Que eu ainda não... Que eu não sabia. Essa aqui... Isso aqui, rapaz... São cédulas... Americanas... Do tempo da Guerra de Secessão. São cédulas muito valiosas. Sabe? E ela... Elas são unifaciais. Veja só. É um lado. Então tem um dólar. E cada... Porque a Guerra de Secessão... Era financiada... Pelos agricultores. Com o algodão. Com o dinheiro do algodão. Sabe? Aí... Olha... Carolina do Norte. Aí... Arkansas. Flórida. Sabe? Cada estado tinha a sua própria moeda. Como o Brasil também tinha... Entendeu? Cada estado tinha... Esse aqui é de onde? Chatanuga. E assim por diante, né? A moeda de copo. Sabe? Olha... Só de folheando aí... Você... É... 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 Eu costumo limpar... Tem diversas moedas aí... Negócio... Mas... De uma maneira... Que você não esfregue... E que não baixe o... Sim... Porque se você limpar muitas vezes... Ela baixa... Os detalhes... Os detalhes... Acaba até tirando... Esse carimbo aqui... Olha... Ela é carimbada... Essa é uma moeda de 80 réis... Quando? Porque naquele tempo... Havia também a falsificação... Então... Como era cobre... Aí... O governo... Aí eles começavam a falsificá-lo... Quando o governo... A falsificação estava grande... O governo mandava colocar um carimbo de 40... Diminuindo a metade... O valor da moeda... Aí... A desestimular a falsificação... E desestimulavam mesmo... Aí... Tinha outro... Carimbo... Que eles colocavam... Que eles chamavam... Carimbo de escudete... Ele dobrava o valor da moeda... Vou mostrar aqui... Está aqui... Esse carimbinho aqui... Está vendo? Era o carimbo de escudete... Ele dobrava o valor da moeda... Aí... Para os falsificantes da rabona... É... Tem um... Tem um melhor aqui... Tem um melhor aqui... Olha aqui... Que peça bonitinha... Essa aqui... Eita... Você imagina a matriz... Para fazer uma moeda dessa... Não tem nenhum trabalho... É... Rapaz... Fazia... Eu acho... Ah... Fechou... Ela tinha uma moeda... Que estava tipo... Cortada... Um... Defeito de cunhagem... É... De... Defeito de cunhagem... Bacana... É... Seu João... A matriz dessa... Era feita com o que... Vim... Rapaz... Agora não sei... É... De prata... Uma parte da de prata... Sabe... Como é que passou por transformação... Pois é... Rapaz... Sim... Seu João... Eu nem sabia... Seu João... Eu nem sabia... Você é o segundo... É... Pois é... Meu objetivo maior... Não... Eu achei muito interessante... Esse negócio... Eu nem sabia... Que existia... Essa... Essa coleção de moedas todinha... Aqui em Martins... Eu sabia... Mas... Eu não sabia não... De cédula... Mas achei... Essa aqui... As de bronze... As de bronze... Tudo de bronze... E... Cucu níquel... Cucu níquel... Cucu níquel... Essas aqui... Já são as de bronze... Alumínio... Tá aqui... Aqui o camarada... Olha... Você vê que a cor dela... É diferente dessas outras... Mas não é igual... Essas outras aqui... Hum... Essa aqui é a falsa... E é... É... Rapaz... Mas não serve... Foi de Porto Alegre... Foi de Porto Alegre... Foi... Foi... Chamava a moeda do pé oco... Sim... Era essa daqui... É... A moeda do pé oco... Pelo seguinte... Pelo seguinte... Quando queria saber se era falsa... Pegava e soltava no pé assim... É... É... Aí essas outras aqui... São de ácido inoxidável... Essa aqui está faltando... É... É...